A nossa querida Índia Sereia, Joana Dark, internacionalíssima, está em Amsterdã, na Alemanha. Isso é que é uma repórter classeada, não é não, Joana? Classeada, dona Área, doutor Mauro Fregulho. Olha o que ela foi fazer lá. A repórter, por uns momentos do Zé Cirilo, na Alemanha. Qual o recado, Joaninha? Manda aí. Então, gente, depois de dois anos sem ter a Oktoberfest, ela volta agora com grande estilo, dia 17 de setembro, aproximadamente até o dia 3 de outubro. São 15 dias de festa, trazendo pessoas do mundo todo, aproximadamente por mais de 6 milhões de pessoas. Essa festa ficou parada há dois anos por causa da pandemia, mas agora está liberado. Todo mundo pode respirar normal, sem máscara. É uma festa linda, altamente organizada. Ela acontecia sempre em outubro, mas por causa do frio grande, o prefeito de Munique resolveu antecipá-la para setembro, porque o frio é um pouco menos. E as pessoas podem ficar mais à vontade, felizes, aproveitando essa cultura grande que fica em Munique, na Alemanha. Então, venha com a gente, que tem muito mais só para vocês. Venha! Hoje é do fim, não tem mais de 700 mil pessoas. É gente do mundo inteiro, vocês têm noção? De toda cantina, né? E de São Luís do Maranhão, meu tesouro, meu turrão. Qual é o teu nome? Eloísio! Eloísio! Tu é de onde, Eloísio? Eu sou de fora, Minas Gerais! Viva o pão de queijo! Cabe a cerveja! Cabe não, mundão! Tá gostando do October Fest? Bom demais, bom demais! Mas a segunda melhor é brasileira, lá de Blumenau, que é sensacional também. Eita, cara! Eu nunca fui, eu tenho que ir, meu. Tem que ir lá, é muito boa também. Mas aqui ganha. E cadê o seu chope? E tu vem no ano que vem? Ano que vem eu vou para Blumenau. Então, gente, com mais brasileirinha aqui, tu é de onde? Eu sou de Arginita, Minas Gerais. Qual é o teu nome? Louise. Olha, gente, uma mineirinha, primeira vez aqui no October Fest. Primeira vez e eu estou adorando. Eita, fala mais! Vai demorar quanto tempo aqui? Nós vamos ficar aqui até quinta-feira. Chegou quando? Chegamos quinta e vamos embora quinta. E super recomenda? Demais na conta. Uma festa sensacional, muito bom para aproveitar, diversas culturas. Bom demais! Olá, qual é o teu nome? Oi, eu sou a Cris. Tu é de onde, Cris? Eu sou do Brasil, Blumenau. Olha que legal, gente, encontrar uma brasileirinha é tudo de bom e de Blumenau. É a primeira vez aqui em Munique? É, é a primeira vez aqui na Alemanha. E o October Fest, tá gostando? Nossa, a melhor festa que tem. Sério, venham. É? A melhor festa, tem que vir, tem que vir. Venham para Munique porque vocês vão se arrepender, hein? Ô, papai, cabanar o mundão. E venha com a gente que tem muito mais só para vocês. Na segunda, mais Joana Dac. É na Alemanha, né não? Parabéns, Joana Dac, pela repórter internacional que você é.